Olá pessoal, hoje eu vou trazer para vocês a instalação de módulos solares fotovoltaicos em telhado de telha cerâmica, telhado de madeira. Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando a fixação de trilhos neste telhado e hoje eu vou trazer a fixação dos módulos fotovoltaicos ou placas solares, como é popularmente conhecido, em cima desses trilhos na instalação que eu realizei recentemente. Então, se você achou interessante, aproveita e se inscreva no canal, deixe o like que o vídeo vai te ajudar e muito para você que pretende entrar no ramo solar ou tem interesse e curiosidade em saber como é feita essa fixação em cima do telhado. Beleza? Então bora lá! Bom pessoal, a primeira coisa a se fazer é colocar o painel em cima do trilho e colocar o grampo final aí, como vocês podem ver, no final da placa. E apertar com a parafusadeira. No caso a gente tem um bit aí para a furadeira para fazer o aperto do grampo. O mesmo é válido para os grampos intermediários. Os grampos intermediários, eles ficam localizados entre dois painéis solares e o seu aperto é feito da mesma forma que o grampo final. A única diferença é que ele vai ficar entre os dois painéis. A gente teve um pouquinho de dificuldade na hora de colocar esse grampo no meio devido ao espaço ser pequeno, às vezes no telhado. E como eu disse, o aperto é feito da mesma forma que o grampo final. É necessário também fazer o aterramento dos modos fotovoltaicos. Utilizamos aí esse pedaço de cabo solar para proteção, cabo verde e amarelo, com os terminais no final encaixando na parte inferior dos modos, onde tem um ponto específico para fazer esse aterramento. Foi feito também o aterramento entre os trilhos, interligando mais de um trilho e também no final interligou-se o trilho aos modos fotovoltaicos. Foi feita a crimpagem do conector MC4 no cabo solar para fazer a ligação da string em direção ao inversor solar. Então a gente dividiu os modos em duas strings, totalizando assim quatro cabos, um positivo e um negativo para cada string, e mais o terra, que é o cabo verde e amarelo. Então totalizando cinco cabos que saíram da laje e foram em direção ao inversor solar. Então é isso pessoal, finalizada aqui a instalação dos modos. Aqui tem doze modos fotovoltaicos, sendo ligados dois strings e seis modos cada um. Acabamos de finalizar aqui, temos o aterramento certinho. Agora é lá para baixo para fazer a ligação dos cabos e terminar a instalação. Beleza, valeu, um abraço. Obrigado.